E aí pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no meu canal, Alison Spitzner E hoje vou mostrar pra vocês que tentamos fazer duas receitas Que na verdade são fáceis e rápidas de fazer Só como no primeiro vídeo, nós estamos se batendo um pouco pra gravar Fazer todos aqueles detalhes, aquela edição pra fazer um vídeo aqui no canal Só que vou mostrar pra vocês o pedaço, como que foi feito, o que não deu certo, o que deu certo Foi uma loucura, mas espero que vocês gostem Quero que muitos de vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho, comenta e dá o like E também me sigam no Instagram, que é arroba Alison Spitzner Espero que vocês gostem e divirtam Me desculpe pela qualidade, mas eu prometo pra vocês que com o tempo Eu vou aprendendo, vou melhorando com meus erros e vou trazer uma qualidade melhor pra vocês aqui no meu vídeo Então vamos assistir um pouco dos pedaços do vídeo que nós tentamos gravar e não deu certo E aí pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no meu canal E hoje faremos duas receitas, que é uma que é a pizza de frigideira e outra que é o da Nino Caseiro Espero que vocês gostem porque é super fácil e rápido de fazer Só que antes de se inscrever no meu canal, ative o sininho, comenta e dá o like E segue a receita E agora pessoal, nós vamos fazer o da Nino Caseiro primeiro Vou mostrar pra vocês o ingrediente que vai em tudo no liquidificador de uma vez só Vai um pacotinho de suco de morango Um potinho de iogurte natural Duas caixinhas de creme de leite E uma caixinha de leite condensado Eu como gosto de bem doce, eu coloco uma caixinha inteira Mas quem não gosta muito doce, coloca a metade só Vai despejar tudo no liquidificador Despejar primeiro o creme de leite Agora vai o leite condensado, eu coloco tudo Quem não gosta muito doce, coloca só metade da caixinha E aí eu coloco o iogurte natural E em seguida, por último, o pó de suco de morango Bom, eu bati todos os ingredientes aqui no liquidificador De entre uns 3 a 4 minutos, até dar o ponto Ele fica bem grossinho assim, ó Ele despeja tudo numa travessa Então depois que eu despejei tudo no liquidificador Eu vou ir pra geladeira, ficar uns 30 minutos Lá tá gelado, fica bem geladinho Agora eu vou fazer a pizza de frigideira Eu vou pegar, vou untar primeiro aqui a margarina na frigideira Sem estar ligado ao fogão E agora eu vou pegar Depois que eu untei a margarina aqui na frigideira Eu peguei a massa pastelão e coloquei aqui na frigideira Eu peguei e coloquei o molho aqui de safra de tomate e de pizza Eu tenho que pegar e espalhar bem por todas as partes aqui na massa de pastelão E agora eu vou colocar os ingredientes que vai ser o presunto, o queijo, o orégano e tomate cortados em rodelas Vou pegar, vou espalhar bem também aqui o presunto por cima Depois coloquei o molho listado de tomate e espalhei bem E agora eu vou colocar por todas as partes aqui da massa de pastelão o presunto Espalhar bem aqui o presunto Fica bem gostoso Depois coloquei todo o presunto aqui em cima da massa Eu vou colocar o queijo por cima para ele derreter Também espalha super bem aqui em cima do presunto e da massa Depois que eu coloquei o queijo, eu vou colocar as rodelas de tomate Colocar também umas quatro rodelas aqui em cima, fica bem bonito E outra coisa, o fogo tem que estar baixo para não ficar muito alto aqui o fogo O fogo tem que estar baixo para que ele queima, porque a massa do pastelão é muito fininha E ele vai estar bom quando a massa estiver douradinha e o queijo estiver derretendo por cima aqui do presunto Hum, o cheirinho está gostoso? Mais um pouquinho já está pronto Terminamos nosso vídeo de hoje, essa receita Se vocês querem outro tema e mais vídeos, comenta aqui embaixo mais tema e sugestão que eu estou aceitando Me siga aqui no Instagram, arroba as inscrições Não se inscreva no canal, não se inscreva no canal Obrigado.